E aí, beleza? Olha só, nesse vídeo a gente vai falar sobre os tipos de janelas operacionais que a gente tem no mercado financeiro, beleza? Antes disso, eu quero rodar a vinheta pra você e ó, fica até o final desse vídeo porque você vai entender qual é a minha profissão. Lógico, vamos falar sobre o day trade, provavelmente você já sabe se você já segue o meu canal. E esse é uma modalidade, é uma janela operacional que eu faço grana todos os dias e vou mostrar um pouco dos meus resultados pra você. Mas antes, roda a vinheta aí, ó. É isso aí, olha só. Vem pra minha tela aqui, ó. Vem pra minha tela aqui que eu vou mostrar pra você. Mas antes, ativa o sininho aqui, começa a me seguir aqui nesse canal, fica atento aqui a todos os vídeos que eu posto aqui no meu canal. Claro, você precisa assinar o canal, ativar o sininho, fazer tudo isso daí pra você ficar esperto aqui. Eu tenho certeza que você vai curtir. No final desse vídeo, você vai ver o meu resultado do último mês. Ó, mais de 100 mil reais, tá? Fica aqui. Vamos pra minha tela, vamos pra tela do computador. Opa! Olha aqui, estamos na minha tela aqui no meu computador. Vou abrir um Word básico aqui e a gente vai falar sobre janelas operacionais, tá? Eu vou deixar por útil a janela que eu sou expert, que eu estou aí trabalhando nessa janela, que é a janela do day trade, tá? Por cerca de 20 anos, como profissional, um pouco mais de 15 anos. E a gente vai falar bastante sobre isso e no final, como prometido, eu vou mostrar os ganhos do meu último mês, que foi um pouco mais de 100 mil reais. Eu quero mostrar o extrato pra você, beleza? Vamos lá? Show! Então, quais são os tipos de janelas que nós temos, tá? Nós temos a janela do swing trade, a janela do position, eu acho que buy and hold, tá? Se encaixa aqui também, tá? Buy and hold. E o day trade, que é o que eu sou especialista, beleza? O que é o swing trade? Swing trade é quando você... Eu vou escrevendo aqui pra você prestar bastante atenção. Swing trade é quando você abre uma operação de compra ou de venda hoje, tá? Vamos dizer que você abriu hoje essa operação de compra, compra ou venda, e esta operação será fechada amanhã, ou seja, no dia seguinte, ou daqui, sei lá, duas ou três semanas. Um exemplo, tá? Só pra você entender, beleza? Isso aqui é o swing trade, tá bom? Show de bola. O que é o buy and hold? Position, tá? Buy and hold position, você tem uma mentalidade a longo prazo, tá? Então você faz uma operação de buy and hold ou position, é quando você... É quando você abre uma operação de compra ou de venda, e esta operação será fechada. Ou seja, vai ser realizada aquela operação, tá? Positivo ou negativo, claro, daqui a, no mínimo, seis meses, beleza? Eu uso muito, 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 muito buy and hold. Eu faço muito buy and hold com criptoativos, tá? Eu compro muito. Toda semana eu compro Bitcoin e compro Ethereum, mas não se preocupa não que a minha estratégia pra comprar buy and hold tá dentro do meu curso do Zero Trader. Quando você tiver a oportunidade de fazer, de participar do meu curso do Zero Trader, eu vou te entregar como bônus essa estratégia. Estratégia que eu uso há muito tempo, não só pra Ethereum, Bitcoin, mas também pra ações, tá? Comprando as melhores papéis aí, te ensino como qualificar e como escolher as melhores ações. Show? Então, pra ação, pra Bitcoin e pra Ethereum, eu trabalho buy and hold, tá? Nesse caso aqui, eu falo no mínimo seis meses, tá? Mas eu tenho ações aí que eu tô trazendo lá de trás desde 2001. Eu tenho a ação da Petro, que foi as primeiras ações que eu comecei a comprar. Então, desde anos. Por que buy and hold? Porque buy and hold, ele te entrega a oportunidade com risco muito baixo e você criar um patrimônio. Então, imagina você comprar ações, Bitcoin, Ethereum, qualquer ativo, um pouquinho por mês. Você compra um pouquinho ou um pouquinho por semana, compra, compra, compra. Daqui cinco anos, daqui dez anos, daqui quinze anos, você formou uma carteira gigante. Por quê? Porque o Bitcoin, o Ethereum, por exemplo, e as ações, elas não foram feitas pra tá negativa. As empresas foram feitas pra dar lucro. Empresas foram feitas pra entregar, gerar emprego. Gerou emprego, você gera economia. Gerou economia, entregou, boa, uns bons salários, tem bons profissionais, tá treinando aqueles profissionais. Qual que é a tendência? A tendência é a empresa crescer. Se a empresa cresce, o valor da empresa cresce também. Então, não existe empresa, tá? Não tem ativo que foi feito pra ficar caindo, pra ficar negativo. Não. As empresas, os ativos foram feitos pra subir, pra crescer, por conta da oferta e da demanda, beleza? Então, se tem muita gente querendo comprar uma empresa que ela é muito boa, porque ela tá crescendo, ela tá forte, ela tá expandindo, tem poucas ações pra muita gente. Então, vai partindo essas ações. Então, o preço vai subindo, o valuation da empresa vai subindo. A mesma coisa no Bitcoin, a mesma coisa no Ethereum, beleza? Então, o Bind Hold é uma construção de patrimônio. É o que eu faço há bastante tempo, eu ensino, inclusive, isso no curso que eu sou especialista, que é o Day Trade, beleza? Então, agora vamos falar sobre Day Trade, tá? E as formas que tem o Day Trade. O Day Trade é quando você abre uma operação de compra e venda, e esta operação será fechada, ou seja, ou realizada, né? Será realizada no mesmo dia. Então, eu compro hoje e vendo hoje. Eu vendo hoje, eu compro hoje. Então, se eu abrir hoje a operação, eu fecho hoje a operação, beleza? Comprando ou vendendo, eu fecho hoje a operação, beleza? Agora, quais os tipos de Day Trade? Quais os tipos de operações Day Trade? Quais os tipos, tá? Quais os tipos de operação Day Trade? Nós temos o Scalping e o Trade Location, tá? O Scalping, o Scalping são, Scalping são operações curtas e rápidas, tá? O Trade Location são operações rápidas também. Por quê? Porque você abriu hoje e você vai fechar hoje, comprando ou vendendo, tá? Mas são as operações mais longas, tá? Mais longas. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, esse gráfico. Por que esse gráfico está assim? Está assim porque estava em uma tela aqui muito maior, tá? Então, ó. Então, vamos lá. O que é Scalping, tá? Scalping são operações rápidas. Por exemplo, você comprou aqui, o mercado andou um pouquinho, você já pegou a operação, ó. Pegou um ponto, dois pontos, dois pontos e meio, três pontos. Operação de Trade Location, que são operações mais longas, ó. Como eu escrevi aqui, ó, tá? Trade Location são operações mais longas, tá? É você comprar aqui e segurar a operação e ela andar. Ela andar muito mais pontos, tá? Ela passar para novas regiões, tá? Agora, uma operação daqui até aqui, que você pega um ponto, um ponto e meio, você pode pegar um pouco aqui, você pode pegar um pouco aqui, você pode pegar um pouco aqui, depois você pega um pouco aqui, e assim por diante. Então, você vai aproveitando uma tendência e vai pegando em oportunidades, vai pegando um pouquinho para você. Opa, pus no bolso. Opa, pus no bolso. Peguei mais um pouquinho, pus no bolso, beleza? Você precisa ter técnica para aprender isso e se desenvolver e ser um trader scalper, tá? Para você ser um scalper também, normalmente você tem um perfil de um scalper. O perfil de scalper é um cara muito mais ansioso, é um cara que não aguenta a segurar a operação. Porque, ó, você segurar daqui aqui, é a operação de um minuto, de dois, de três minutos, tá? Agora, você segurar daqui até aqui, é uma operação de uma hora e cinquenta e oito minutos. Tá vendo escrito aqui, ó? Ó, olha aqui, ó, uma hora e cinquenta e oito minutos. Tá vendo escrito aqui, ó? Trinta e oito pontos, trinta e quatro pontos, uma hora e cinquenta e oito minutos. Não é todo mundo que aguenta ficar segurando todo esse tempo, né? Então, vamos dizer que você pegou aqui essa compra, ó, ele veio até aqui, dá dezesseis minutos, né? Sendo que você poderia comprar um pouquinho aqui, depois você compra mais um pouquinho aqui, depois você compra mais um pouquinho aqui. Então, você compra de pouquinho em pouquinho, você é um scalper. São operações rápidas, tá? São operações curtas. Você pega poucos pontos e são rápidas. Você reage rápido ao mercado. E trade location, operações que você compra, tá? Faz parcial, se protege e deixa o mercado trabalhar. Deixa ele ir embora, deixa ele avançar novos níveis de preço. Então, isso são, isso é operação trade location. Esse tipo de operação é a minha especialidade. Tô há vinte anos fazendo isso. Vinte anos ganhando dinheiro? Não. Perdi muita grana. Eu levei na cabeça pra me desenvolver. Isso aqui não é mágica. Isso aqui não é setupzinho. Isso aqui não é o santo graal. Você aperta o botão compra, que é fácil comprar aqui, que é fácil comprar aqui e já ficar rico, que é fácil comprar aqui e já ficar rico. Não, não é isso. Você precisa ter técnica, que é o que eu passo pros meus alunos, tá? Isso é importante. E você precisa ter uma mentalidade, um mindset desenvolvido. Você precisa desenvolver, você precisa treinar ele. Você tem duas coisas, o subconsciente e o consciente. O consciente é tudo isso que a gente tá falando aqui. Você tá entendendo tudo que eu tô falando. Você sabe agora o que é um scalp, que são operações rápidas e mais curtas. E você sabe o que é um trade location. Agora, pra você executar isso aqui é outra coisa. Pra você apertar e clicar um botão sem ficar tremendo, é uma outra coisa. Aí você precisa, seu consciente sabe de tudo isso. Mas ele precisa ajudar o seu subconsciente a aprender tudo isso. E quando o seu subconsciente aprende tudo isso, você vai pra um outro nível. Por quê? Porque o seu subconsciente, ele é seu amigo, ele quer te proteger. E muitas vezes ele te sabota. Então, você vai lá, por exemplo, coloca um stop, tá? Você vai lá, você comprou. Aí você coloca um stop e o mercado vem em contra e você fala, não, peraí que ele vai voltar. Você comprou. Ele vai voltar. Aí você muda o seu stop. Aí você muda o stop. Vai adicionando novas ordens. Vai fazendo médio. O que vai acontecer? Você vai se dar mal. Por quê? O seu subconsciente, ele não quer ver aquele negócio indo contra você. Ele não quer ver isso. Então, o que ele faz? Ele quer te proteger. Ele fala, não, eu só quero verdinho. Você vai voltar, vai voltar. Ele fica te sabotando. Então, o seu consciente precisa ajudar o seu subconsciente a se desenvolver e a crescer. Então, quando o seu consciente tem a sua ajuda, você é disciplinado, você luta contra, a favor do que você quer, na verdade, ou contra o seu subconsciente que quer te sabotar, você ensina o seu subconsciente. Por isso que muitas vezes, em várias atividades, dirigir, praticar algum esporte, ir pra academia, ir pro curso do inglês, fazer qualquer outra coisa, é difícil fazer. Pô, vou acordar cedo pra ir trabalhar. Ah, vou acordar cedo pra ir pra academia. Ah, pô, tem que ler um livro porque eu vou ter o curso de inglês, uma prova. Isso daí é difícil porque o seu subconsciente fica, ah, não, mas tá tão gostoso aqui a caminha, tá tão legal, tô me desenvolvendo, tá tão gostoso, tá quente aqui mesmo, eu vou sair nesse frio nada, pô, eu vou ficar aqui, deixa só hoje. Aí o seu subconsciente, ele fica te protegendo porque ele quer que você fique ali no cantinho. Só que o consciente tá falando, pô, vai lá que você precisa fazer essa prova, vai lá que você precisa ir pra cima que senão você não vai ficar bem fisicamente na academia. E aí, você vai lutando contra aquilo, contra o seu subconsciente até chegar uma hora que vai virar hábito. Aí o seu consciente já sabe o que você precisa fazer, o seu subconsciente também, aí ele fica assim, opa, seis horas da manhã, preciso ir pra academia, ah, preciso ler um livro, ah, preciso, sei lá, ir pra curso de inglês, ah, preciso andar de bike, né, quantas vezes você não já fez curso de inglês e você parou? Quantas vezes você não fez uma academia e você não parou? Ou qualquer outra coisa na vida? Ou seja, o seu subconsciente te sabotando, ah, não, hoje não, ah, não, hoje não, mas quando ele aprende alguma coisa, quando o seu consciente, o seu subconsciente tá a favor de você, aí meu irmão, você vira hábito, virou hábito, você faz as coisas automaticamente, você vai pra academia sem pensar, você dirige um carro, muda as marchas sem pensar, nem viu se o farol abriu ou não, você chegou no seu destino, nem viu as marchas que você passou, freio, que você deu nada, você faz tudo automático, no day trade, aqui é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa, então eu sou especialista em day trade, tá, eu me desenvolvi já como um scalping, fazendo scalping, eu sou um scalper e um trader que tem o perfil de trade location também, eu faço os dois, mas você que tá começando, eu sugiro, aliás, eu te entrego uma tabela pra você se desenvolver e você vai perceber se você é um scalper ou se você é um trader que faz location, você precisa entender esse seu perfil, eu tô 20 anos no mercado, você como novo precisa entender, se você for um scalper, você precisa ser o melhor scalper, se você tiver o perfil de trade location, tem paciência, é mais planejador e tal, você precisa ser o melhor, você precisa ser o melhor, beleza? Então olha o meu resultado no day trade aqui no último mês, aliás, no último mês não, nos últimos 30 dias, né, porque sempre aqui é 30 dias, ó, semanal, essa semana, hoje é dia 12 do 5, quarta-feira, foi 24 mil, hoje eu fiz 12 mil, ó, só hoje eu fiz 12 mil, tá vendo? Só hoje 12 mil, então essa é a minha especialidade, tá? Fiz mais de 100 mil reais nos últimos 30 dias, beleza? Então, essa é a especialidade que me dá grana, isso que eu sou expert, mas eu crio patrimônio, combine hold, tá? E position, eu nunca fiz nada, tá? É bom, cara, eu conheço amigos que ganham dinheiro com isso aqui, mas não é a minha especialidade, não é o que eu gosto, não é o que eu faço, não é o que eu recomendo, eu recomendo patrimônio aqui, você ganha dinheiro aqui no day trade e constrói patrimônio aqui, com ações, as melhores ações, com bitcoin, que é o que eu faço, e com ethereum, que é o que eu faço, beleza? Gostou daqui, desse vídeo? Se você gostou desse vídeo, assina o meu canal, não esquece, ativa o sininho, eu espero que eu tenha ajudado aqui, que você possa decidir por esse aqui, é muito difícil, mas é um tesão, isso aqui muda a vida, muda a vida, vai por mim, day trade pode mudar a sua vida, como mudou a minha, tá duvidando? Começa me seguir lá no Instagram, começa a me seguir aqui no meu canal, que você vai ver resultados todos os dias, e se eu posso, você também pode, se eu posso, você também pode, não importa se é rico, não importa se é pobre, se é bonito, ou se tem o nariz de coxinha igual o meu, não importa, você também pode, beleza? Então, fica aí, ativa aqui o sininho, assina o meu canal, ativa o sininho, aqui embaixo desse vídeo, tem vários links importantes, tem o link da Arena do Trader, que pode te ajudar, a iniciar nessa carreira day trade, beleza? Então, valeu, muito obrigado, e é isso aí, roda a vinheta. E aí